Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Voz de G não vai mais te chamar, abrindo o portado Voz de G vai te chamar, ô bravo, ô bravo do youtuber Vou te falar os quatro primeiros passos Mas tu tá aqui dentro da favela Ou de blocada, eu vou te barulhar Então escuta a gargalhada do AK Só valeu a sorte pra puro Toma de sete e meia, dois, três Só valeu a sorte G3, quatro Se botar cara vai sair voado Um, só valeu a sorte pra puro Dois, toma de sete e meia, dois, três Só valeu a sorte G3, quatro Se botar cara vai sair voado Bate, se botar cara vai sair voado Vou te falar os quatro primeiros passos Vou te falar os quatro primeiros passos Mas tu tá aqui dentro da favela Ou de blocada, eu vou te barulhar Então escuta a gargalhada do AK Um, só valeu a sorte pra puro Um, dois, toma de sete e meia, dois, três Só valeu a sorte G3, quatro Se botar cara vai sair voado Bom, bom, monitora os quatro cantos Da cidade do negão Tudo dor na atividade Passa nada na visão Avisar que o Seus Pedal tá Tudo secado no vermelho E se tenta, e se tenta tu vai se convidar Porque o negão é gay lei Os terceiro puta tá peidando O bloco dos cria Nós odeia a DEA Se cê perder o meu nosso comando Nós é relíquia Peno Fultado O melhor que nós tem Preste muita atenção nesse nome Acho que eu tava com a coisa nem boa Provaram para faltados 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 Gosta de guerra Gosta de guerra Brota prato Vê que aqui o bagulho é alto Puta que pariu, neguinho Esse é o bonde do Seus Pedal O terror de São Gonçalo Canta bem alto aí Brota prato Vê que aqui o bagulho é alto Puta que pariu Esse é o bonde do Seus Pedal O terror de São Gonçalo Prepara os bicos, desentoca o arsenal Tem G3, tem parafalso, equipamento avançado Convoca os cria especialista na guerreira A tropa da artilharia O bonde King está blindado Desde pequeno nós demonstra o proceder Pela facção cê vê E hoje ó nós aqui Oi pra justiça a liberdade Que é o dilema pronto Pra qualquer problema Se quiser nos atingir Se quer calor então vem Trata pra nós, troca tiro Que o eletro que é fabuloso É a tropa do Seus Pedal A não, não conhece não A gente tá fazendo filme que ela conhece O piranha O crime role e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e glock rajada Tambor de sangue, quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK O crime role e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e glock rajada Tambor de sangue, quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK É o trem A nossa tropa é fortemente preparada Bunita no AR Tá buscando na entrada O rota-cara que vocês vão se fuder É a tropa do Seus Pedal Pela PAC-SOM-CD É o trem A nossa tropa é fortemente preparada Unita no AR Tá buscando na entrada O rota-cara que vocês vão se fuder É a tropa do Seus Pedal Pela PAC-SOM-CD É a tropa do Seus Pedal Pela PAC-SOM-CD Música 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 Os fuzil todo rapista Do PT Corpo para o parafaltador Do PT Corpo para o parafaltador Eu quero desistir O barco O PT vai dar um bac O PT vai dar um bac Dá um bac Tô camuflado Pesado De Glock Olha pro alto Pra ver os traçã Se quiser caô pode brotar Porque a tropa tá na pista O barulho do Aca é foda Aqui tem rajada remetente Aqui é nó É a gente Escuta o papo Um do Meiotta Aqui tem rajada remetente Aqui é nó É a gente Escuta o papo Um do Meiotta Vamo 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 Bota os 3 Item Vamo 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 Bota os 3 Member amended Ekmeló JP Tá um pouco tudo treinado Fiz de fuzil ao caminho O bonde é pegado, e se tem que trabalhar de distinto dentro da diante A bala come o coro, que o bonde não arrega O que é que a bala come? Hoje é outra, ela não vai correr E se tem que trabalhar de distinto, a bala vai comer A bala vai comer Eu vou pra pista sozinho, eu bloco o chiro toda hora É só eu, o meu merota É só eu, o meu merota Só um pouco o papo monta a música, vamo cantar, vamo cantar com garra Amanhã tem aula Botei o meu H no olho pra tirar direito Pra tentar nos primeiros, se quiser tentar O tua cara tu vai escutar E a bala cantar Daquele jeito, foi só certeiro E tu se arrasou Sabe que aqui é tudo vermelho Os cara é tudo bravo, especialista e meter bala nos terceiros Vamos tomar Vamos derrotar a pistola e o sacado, vamo Mostrar que o Beira Mar ele tá pesadão Os AR só sai na jatã Vamos tomar Vamos derrotar a pistola e o sacado, vamo Mostrar que o Beira Mar ele tá pesadão Os AR só sai na jatã Jopa no Beira Mar E aí, quem vem de tróia aqui de novo Mas se mata e troca Mochila, mochila, mochila nas costas Granada na cintura Vou lá no gogó Mata até ser puta Mochila nas costas Granada na cintura Vou lá no machado Mata até ser puta Mochila nas costas Granada na cintura Vou lá na palmeira Mata até ser puta Vá lá no sol eu coto Mata até ser puta Mete, mete, mete bala, fi Essa é a troca do Inguiça Mete bala, fi Essa é a troca do Inguiça Amo, como, cancelando o CPF de Alemã 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 Vou lá no gogó Vou lá no machado Vou lá na palmeira Vá lá, vá lá na guaxa Mata até ser puta Puxi lá nas costas, granada na cintura, vou lá no gogó, mata-te-se puta Puxi lá nas costas, granada na cintura, vou lá no machado, mata-te-se puta Puxi lá nas costas, granada na cintura, vou lá na palmeira, mata-te-se puta Barba-barba lá na guacha, mata-te-se puta, barba lá no soleu Puxi lá nas costas, granada na cintura, vou lá na cintura, vou lá na cintura, vou lá no gogó, tô lá no machado, tô lá na palmeira, barba lá na guacha, mata-te-se puta Anda que esse é o puro, anda que esse é o puro Palpa da barma, palpa do 2F Aqui na V.O. não está pesado, olha e do dele é pra ir tomar o barro Os alemão lá do barro Vai morrer, vai morrer Gerardo Vai morrer, vai morrer Gerardo Os alemão lá do barro Os alemão lá do barro Os alemão saiu correndo Quando ouviu a ponto 30 Trita, 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 trita Vai morrer, vai morrer Melhor que nós tem Presta muita atenção senhora Aqui é muita coisa, rapaz Vamos tomar o bevei e pegar o trem com o alemão Copa da Barma, copa do 2F Copa da Barma, copa do 2F Copa da Barma, avisa, avisa Vai botar a barra Aqui na Barão Vai botar o papo a quebrar Não quer saber de mídia Nós não gosta de milícia, mano O Elisa não vai abraçar Não vai botar o papo a quebrar mesmo Pode chamar mídia, Record Vídeo Globo, SBC Pode chamar todo mundo O povo vai quebrar mesmo Vai se apagar essa porra aí Pra fazer um arraba com tudo Beleza se brotar Mas seus velho me brotar Eu vou te dizer Aqui na Barão A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Na Barão nós é CV A bala vai voltar pra casa Nós bota a bala pra comer Nós bota a bala pra comer Os alemão não tenta Da mamãe troca tiro demais E no bonde do marreto é só bloc 40 E os alemão não tenta A chacrinha não aguenta O campeão não entra A avisa, avisa A bala vai voltar pra casa Aqui na Barão É a tropa do PLC É a tropa do marretão bolado Barrilhado, marreto Soldado preparado O melhor é tudo no vão Mas já tem carreira no tráfico Vender pra ter armamento Luta pra ter a vitória Tem que sobreviver na selva Porque aqui o pau quebra toda hora Piela da principal Novo de vir na minha frente Foi a lunita do AR Tem um zoom inteligente A bonita cê tem que ficar Jogando a bunda Com os faixas que nó Frota trajadão Cheirozão, mete pala Olipapa, 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 olipapa Oi a tropa da pala Sou pitbull de raça Olipapa, 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 olipapa A tropa da verba Tó piti, 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 piti Tipo de raça A bonita peita tudo Levou seu macho pra casa Na veia ou nós fode bem E ainda mete muita pala A bonita peita tudo Levou seu macho pra casa Na veia ou nós fode bem E ainda mete muita pala Olipapa, 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 olipapa Oi a tropa da pala Sou pitbull de raça Olipapa, 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 olipapa A tropa da verba Sou pitbull de raça Piti, 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 piti Tchau.